O ministro do trabalho, Miguel Rosseto, revelou nesta quinta-feira a quantidade do que ele chama de vagas formais fechadas em 2015, mais de um milhão e meio. Foi a maior onda de desemprego ocorrida desde 1992. Foi mais um estrago colossal causado pela crise econômica que o governo lulupetista pariu. E o que disse Rosseto para abrandar a angústia dos trabalhadores atropelados pelo sumiço de um milhão e meio de empregos com carteira assinada? Anotem. Tivemos um ano de 2015 difícil, mas o mercado de trabalho do país manteve uma capacidade rápida de resposta e estímulos de demanda e um estoque formal forte e organizado de 39 milhões e 600 mil empregos. Mantivemos as conquistas dos últimos anos. É muita desfaçatez. Se cinismo criminoso desse cadeia, a esplanada dos ministérios e o Palácio do Planalto já seriam o maior deserto urbano do mundo.